Eu vou ser sincera com vocês, atualmente The Sims 3 é o vídeo que eu mais gosto de gravar pro canal, é a série que eu mais gosto de gravar, eu adoro sentar aqui, jogar e eu fico a semana inteira pensando quando que eu vou jogar de novo. Se você não percebeu, nessas últimas duas semanas eu fiz o seguinte, eu postei um vídeo de The Sims 3, um vídeo de The Sims Mobile na outra semana e agora, nessa semana, o vídeo é de The Sims 3 de novo. Porém, duas semanas atrás, quando eu postei o último vídeo de The Sims 3, hoje, na quarta-feira, que é o dia que eu tô gravando isso, ele não atingiu nem 80 views. A regra que eu criei aqui no canal é que eu só vou postar o próximo episódio de uma série quando o anterior chegar a 100 views e isso vale pro The Sims 3 também, gente. Tá no meu planejamento postar The Sims Mobile, The Sims 3, The Sims Mobile, The Sims 3, só que se continuar assim, eu vou ter que trocar o The Sims 3 por alguma outra coisa. E eu não vou continuar postando se vocês não estiverem gostando. Então, se esse vídeo chegar a 100 visualizações e o anterior também chegar a 100 visualizações, né, que não adianta só esse chegar, que vai ser um pouco tipo... Vocês não assistiram a série? Eu posto o próximo, senão vai ser alguma outra coisa no lugar de The Sims 3. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e no último episódio da nossa série, repopulando uma cidade, repopulando Queenstown, repopulando The Sims 3 só com Sim, a gente fez o primeiro makeover da série, a gente fez o makeover do nosso queridíssimo Max First para os íntimos Marquinhos. E hoje a gente vai tentar conquistar a amizade dos nossos futuros roommates, dos nossos futuros colegas de quarto. Aqui, ó, os nossos queridíssimos Lindsay e Ricardo. Quem que é Pedrinho Vilarinho? Qual que vai ser o plano? A gente não vai ter filhos ainda, pelo amor de... Gente, não. A gente já acorda mandando SMS amigável pra Lindsay e pro Ricardo. Mas, meu, Marcos, você tem que virar amigo do Ricardo, tá ligado? E da Lindsay, tem que todo mundo virar amigo de todo mundo. Primeira coisa que a gente vai fazer, se eu lembrar, toda vez que iniciar um episódio de The Sims 3, é ver se alguém não tomou uma casa. Isso tá tudo em ordem, porque da última vez a gente acabou excluindo uma casa acidentalmente, né? E assim, gente, eu não quero ninguém morar nessa cidade a não ser a nossa família First. Bom, agora a Lindsay já pode servir o café da manhã, já que tem mais de uma pessoa na casa, né? Não é só ela, vamos aumentar essa habilidade aí de alguma coisa, né? Porque minha filha só tem um ponto de cada coisa, você só molhou os dedinhos do pé em cada habilidade. Aí a gente tem que terminar um quadro que faz 90 anos que o ser humano não termina, né? Tipo, tá aqui, 90 anos. E a gente pode sair pra explorar, ver se encontra alguma coisa. Ó, já temos alguém trabalhando! Alguém faz alguma coisa nessa casa, que não é a Amy. Meu filho, nem vi você mandando seu SMS, pode conversar com ele. Ó, eles estão conversando, gente. Gente, bugou aqui. Não, por que você vai guardar? Meu Deus, vocês se inspiram poucos, gente. Eles não fazem as coisas que eu mando. Aê, gente. Pabla de salva. Ah, peraí, gente! O que que é isso? Ai, eu gosto em mim, cancela. Até meu cachorro veio aqui perto, tipo... Depois a gente convida os dois pra um jantar aqui, que vai ser assim. Todo dia vai ter jantar aqui, porque, né? A gente precisa fazer eles virarem nossos amigos. Eu acho que dá pra convidar os dois pra um jantar. Vou convidar meio que, tipo, dando festa, eu acho, né? Festa em casa, festa de aniversário, festa de amigos... Festa em casa. E é às 18, porque, olha... Casual. Não, gente, alguém vai limpar isso daí, meu Deus. Ah, vai você limpar, amor. Ó, escultura esquisita que ele fez. Primeira vez que ele não tá dormindo quando começa uma festa. Aê, amor! Olha quem chegou! Sua amiga Lindsay! Uhul! Conversar. Ai, ela trouxe comida. Virou uma amiga, gente! Gente, foi na primeira conversinha que a gente já virou amiga. Tá, tá. Ai, meu Deus, eu tenho que passar a atenção agora. Amada. A que ponto que vira amiga? Que vira amiga, tipo, pra ser colega de quarto, essas coisas? Porque eu não sei, tá ficando tarde já. Gente, eu não sei. Vou começar a jogar um monte de assuntos aleatórios com o amigo aqui, pra ver se ele gosta de alguma coisa. Pedir pra morar junto! Ah, já apareceu! Ai, meu Deus, eu acho que ele vai demorar um pouco mais. Eu pedi, ela não deixou? Pedir pra morar junto. Esse cara fica deixando ele falando sozinho, gente! Toda hora! Agora, ó. Zala-Aba-Namu. Neva? Ela aceitou! E agora? Agora a gente tem que decorar com o dinheiro que a gente tem, né? 939! Núcleo era Alencar e ela se chama CIRN. E ela veio com zero dinheiro, obrigada. Por que você vai pra casa, amor? Se sua casa é aqui? Meu anjo! Onde que era a casa dela? No lugar nenhum. Tá, agora caiu nas mãos dela ser amiga do cara que ela nem tem amizade aqui. Gente do céu, não acredito. É como se ela não conhecesse ele. Não tem como passar o número dele pra ela? Tá, a gente vai ter que fazer um makeover nela e montar o quarto dela. Nossa, mais dois makeovers seguidos. Tamo bem, hein? A gente tem que deixar ela bem bonita. Tá, linda, sei, CIRN. Ela é jovem e adulta, ainda bem. A gente vai mudar esse cabelo. A cor do cabelo dela é bonita até, na verdade. Eu nunca faço assim loira, na verdade. Não sei porquê. Eu prefiro o de cabelo colorido. Então a gente fazer ela igual a Manu Gavassi. Nossa, não sei. Talvez um cabelinho curto. Ah, esse até que ficou bom. Meio esquecido desse cabelo, mas até que ficou bom. Qual é esse? Sobrancelha agora. A gente sempre sofre. Não, vamos combinar com a raiz do cabelo aí, né? Ai, olha, gente. Ela é linda. É linda. Só que ela não sabia. Uma maquiagem agora pra combinar. Ai, eu gostei desse treco esquisito. Parece que é os cílios dela. Ai, gente, a boca dela não é muito bonita. Eu mudaria. Se fosse pra mudar uma coisa nela, eu definitivamente mudaria a boca. Fiz o que pude. Queria saber um pouco mais dela antes, assim. Qual foi essa história dela. Será que as famílias vão ficar rivais ou elas vão ser amigas e todo mundo vai se casar um com o outro? Ela gostou bastante desse short porque ela fez assim pra ele duas vezes. Tá bem casual, gente. Não é nada aparência de tipo, nossa, só uma mulher adulta. Porque ela não é, tá? Elas só vão ter um filho ali. Ela tá parecendo uma adolescente, na verdade. Um pouco grave, mas tudo bem. Tudo bem. Ela não é uma adolescente. Ela é uma jovem adulta. Gente, eu montei ela toda meio assim, como se fosse uma mulher mais assim, ousada. E eu cheguei aqui na personalidade e olha o que eu vi. Bajuladora, boa de beijo, cabeça quente, carismática, pesteira e mestra do romance. Olha o desejo duradouro dessa mulher. Nossa senhora, como que a gente vai fazer isso? Vai ter que esperar nascer o filho das outras pessoas, porque eu não sei. Né, querida? A gente não vai fazer isso, eu acho. Mas, gente, eu montei ela assim e já tinha uma sensação, sensação. Beleza, então terminamos o makeover dela. Vocês vão ver só ao longo da história. Não vou mostrar todos os looks aqui pra vocês. E olha só, né? Não vai atualizar aqui? O que ela tem de habilidade? Nada. O que ela trabalha? Nada. O que ela vai fazer? Ela precisa fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro nessa casa. E eu simplesmente não sei o que é. Como que ela não conhece outro cara, meu? Vamos ver, né, gente? Agora a gente tem que ver com quem o santo dela mais bate, que a gente não sabe. O que a gente tem que montar o quarto dela? Eu tinha esquecido desse detalhe. Por enquanto, vamos deixar ela dormir em qualquer cama que tem aí. De manhã, a gente arruma o quarto dela. E ela é tipo super socialite, assim. Conhecer alguém novo? Calma, você vai conhecer. Tá, ela já acordou. Ela tá ansiosa, pelo visto. Um banheiro na casa, gente. O que é essa salinha aqui? Ah, sai tipo pra um fundo, pros fundos da casa. Tá, a gente vai mudar isso. Tirar isso daqui. A gente vai colocar, na verdade, essa saída nessa, no quarto mesmo. E vai transformar isso em um banheiro. Nossa, tem um corredorzinho aqui. A gente não tinha visto isso. Bom, a gente vai transformar, nem que seja só em privada e pia. Ok, está de dia, finalmente. Vamos lá, então. O que é isso? Uma pomba? Ah! Uma pomba. Vou deletar essa cama, porque a gente não vai precisar dela. Essa cama eu vou deixar, né? Mas eu acho que eu só vou transformar isso mais em... Caro! Não vou mais, não. Não, deixa. Esse vai ser o quarto dela sem nada mesmo. Sei lá, né? As habilidades dela eram esquisitas. Acho que a gente pode colocar ela pra fazer alguma coisa mais ao ar livre, assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis? Seis? Ela tem seis traços de personalidade? Desde quando isso é possível? Gente, eu nunca vi isso no jogo. Vamos botar ela pra pesquisar coisas pelo mundo, então. Ah, não. Tem uma família morando aqui. Eu vou tirar essa família daqui. Galera, é o seguinte. Eu consegui despejar aquela família. Foi bem difícil. Agora eu lembro como é que tem que fazer, só que acontece. Toda vez que a gente tem que despejar uma família, a gente tem que entrar no núcleo dela. A não ser que eu apague a casa inteira, que nem eu fiz a última vez. Só que era uma casinha muito legal. Era um apartamento e eu não quis excluir. Então, a gente perdeu todos os nossos desejos. Os desejos que ficam aqui, a gente perdeu eles, tá? De todo mundo, a gente perdeu. Mas tudo bem. A gente recupera eles, né? Desejos duradouros, tudo bem. Eles vão reaparecer. Agora a gente vai botar ela pra trabalhar. E que não tenha mais famílias, que a gente vai perder os desejos toda vez, galera. Será que ela consegue ir no lixão agora? Deixa eu ver. Dá pra vasculhar agora. Tá, vamos mandar ela fazer essas tarefas aí, né? Ó, tem umas paradas brilhando aqui, gente. O que é isso? Vasculha, vasculha tudo. Tem um meteor gigante, ele vale bastante. Enfim, vamos deixar ela recolhendo aí, enquanto a gente continua vivendo nossa vida. E ela ainda quer aprender a arte de rua. Ok. Ah, e a gente tem que vender essas coisas que ela tem junto com ela. Esse aqui, ela aqui. E apagar o dinheiro, né? Depois eu vendo. Juro que eu não vou esquecer. Tá, então vai esculpir aí. Você vai ficar trabalhando hoje bastante. Ela quer aprender a escrever. É verdade, tem essa habilidade ainda. Ok. Eita, o que é isso? A gente ganhou presente de casamento. Uau, podemos vender. Guarda dinheiro pra comprar um computador. Faz tempo, ó. Que a gente tá com essa ideia já, né? Vamos vender primeiro as coisas que ela tem. 796 é o tanto que a gente precisa ficar. Aê, voltou. Acho que era isso. Ok, agora a gente pode vender a sucata que essa é nossa. E o Marcos tem que virar amigo do cara logo, né? Vamos armar pra eles se encontrarem. Não é bem ele que tem que ficar amigo, né? É ela. Ah, quer dar uma festa. Ok, vamos comprar o kit de rua que ela quer, porque ela merece, né, gente? Pô, ela tá trabalhando faz mó tempão aqui. Poxa, gente. Eu queria juntar já os dois nesse vídeo. A gente fez muita coisa nesse vídeo já. A Lindsay tá na nossa casa. Ela passou por um makeover. A gente deu uma reformada na casa. Ficamos pobres, ficamos ricos. Ficamos pobres de novo. Estamos ricos de novo. Meu Deus, ele esculpiu uma pia. Olha, ele pode esculpir madeira agora. Estamos indo muito bem. No nosso jogo. E é hoje que eu encerro ele por aqui. Me fala o que você tá achando dessa série. Por favor, se inscreve no canal. Curte esse vídeo. Comenta. E se esse vídeo chegar a 100 visualizações, assim como o anterior, vai ter uma continuação. Tchau! Tchau!